O que é isso? A porra. Mas, você já tem a fé que você tem que estar aqui? Você vai ganhar 10 por ser comigo Oxe, é melhor do que nem outro O que é isso? O que é isso? Vamos lá Sem atirar Eu falei, Lazo O que é isso? Quanto a gente pegar o outro Aép que tem Aperta Aperta Passar Oh, 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 oh. Tchau, tchau.